Devastação dos Tempos, versão brasileira. Não precisa mais respirar, pior pra vocês. Eu quase esqueci o que é que é o fim. É uma oferta que a gente não possa terminar, mas leve um presente e despedir. Vai. Alô? Sou eu, Lápide. Eu trouxe o Connors. Perfeito. Alguém suspeita que eu esteja envolvido? O seu ánimo é bem forte. Apenas relaxe e aproveite o seu encontro. Eu vou aproveitar se ele aparecer. Eu estou sufocando e não posso ver. Espere, eu conheço esse lugar. Eu não preciso ver. É incrível como um pouco de ar fresco faz o cara ficar tão forte. Nem se não do lado de aqui. Para uma montanha de mármore ambulante, ele é bem rápido. Oh, não. Lanchonete. Eu tinha que encontrar a Alyssa Silver pra jantar. Eu perdi a Mary Jane por causa do trabalho de aranha. Eu não posso deixar isso arruinar outro relacionamento.